E o fim de semana na capital foi marcado pelo início das comemorações da Semana Santa. Na Praça da Liberdade, fiéis, católicos e também voluntários participaram de uma oficina para a confecção de tapetes. A serragem colorida, os desenhos religiosos. Aos poucos, a Alameda da Praça da Liberdade se transformou em um palco da Semana Santa. Cerca de 90 voluntários de uma oficina educativa promovida pela Fundação Clóvis Salgado, além de fiéis, católicos, participaram da montagem de um tapete devocional com aproximadamente 24 metros de comprimento. E dando início à programação da Semana Santa na capital, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, celebrou a missa na Catedral Cristo Rei, na região norte de BH. Durante a celebração, foi realizada a tradicional benção dos ramos. É um momento em que todos precisamos de muita espiritualidade, muita profundidade de vida, para darmos conta das nossas tarefas como cidadãos, cidadãs, como discípulos e discípulas de Cristo. Esse é o grande convite, participar para que o seu coração se alargue e seja tocado pelo amor de Deus.